Vamos gravar uma visita da solidariedade na casa da Romalina, que na realidade não mora mais nesta residência. Pois, devido às condições precárias do imóvel, o proprietário achou por bem demolir a casa. Morando com o esposo e quatro filhas, Romalina encontra-se em uma situação de extrema necessidade, passando por diversas privações. Romalina, você, aqui você tá sem luz? Tô sem luz. Um mês e pouco. E como que fica essa situação assim? É, nós usa velhinha, né, de noite. Aí pra tomar pão, nós se esquenta na lata, né, pra tá põe nas cães, porque não tem como tá põe na água gelada, né. Então aí se esquentar a água pra tá põe nelas, pelo menos nas pequenininhas, né, porque nós estamos com água gelada, né. Com as pequenininhas, tem que tomar pão na água aqui, né, por causa que, senão tá tosse, né, porque essa aqui tá com tosse. Aquela ali também tá com tosse. Aí fica doente, né, até fica pior, né. Uma situação bem difícil a sua. Meio difícil, bem difícil mesmo. E você, você mora aqui, é você, quem mais que mora aqui? Eu, a Maiara, a Tuarta, a Nicole e a Sabrina. E o seu laço, o laço de Sousa. Essas três, essas quatro meninas são sua filha e o seu marido. É. Acima de tudo, Romalina tem muita fé e pede ajuda à população de Cianorte para que possa melhorar sua qualidade de vida e dar um conforto maior às suas filhas. Eu precisava de uma caça e um tanquinho de lavar roupa, né, porque também não tem um tanquinho de lavar roupa, né. E também você trabalha, né, só que você tá sem emprego agora. É, eu trabalho, eu tô sem emprego no momento, né. Eu queria arrumar um serviço, né, tomésica, né. Tearista, tomésica, o que é que ia aparecer pra mim, né, eu trabalho. E esses dias você também lava os túmulos no cemitério? Lava os túmulos no cemitério, tudo sábado atrapalhava assim, tearista na casa dos outros, aí eu atrapalho só lá no cemitério, né, no sábado lá. Mas não tá quase nada, né, porque é 15 reais cada túmulo, né. Aí é pouco, tá. Aí eu tenho que arrumar um serviço de arista, né, pra atrapalhar, pra sustentar, né, e ir pra cá, o aluguel, a água, a luz, né. Você que pode ajudar a Romalina a sair dessa situação que ela está, ela precisa de um local pra morar, ela vai pagar aluguel, né, Romalina. Ela não tá pedindo nada de graça, você que tem um local que cabe à família dela, ou que pode ajudar ela em outras coisas, só dá uma ligadinha nesse telefone que tá aparecendo aqui pra você, então dê uma ligadinha e vamos ajudar a Romalina, né, Romalina, a mudar de vida. Às vezes um simples ato de você ajudar, você dá um empurrãozinho e a Romalina começa a mudar a história dela.